E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha, eu espero que sim galera E é com esse sorriso no rosto e esse imenso prazer e felicidade que eu venho começar mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês Hoje é domingo, aquele dia maravilhoso pra ficar com a família Aqui no caso a minha família são vocês, então nada mais justo e legal e gratificante de ficar na presença de cada um de vocês que estão aqui me assistindo Obrigado de verdade, de coração, por mais um dia você tá aqui junto comigo, sério Você não tem ideia da importância que você tem na minha vida Eu tava fuçando em algumas coisas aqui no meu computador pra variar né, olhando coisa pra comprar gente Se liga só, tava vendo essa bike aqui que eu achei muito legal Uma bike não, na verdade isso aqui é uma dirt bike Que é aquelas motocross, podemos dizer assim, só que ela é elétrica, tá ligado? Olha que massa também, é toda preta, tipo, velho, é muito, muito massa mesmo, muito bacana Daria pra fazer umas trilhas, ela é rápida, tem amortecedor e carrega, tá ligado? Isso que é legal Também tava dando uma pesquisada aqui no microfone novo pra poder comprar Que esse meu aqui já tá bem velhinho e eu também quero começar a fazer umas lives jogando e tudo mais pra vocês E fuçando no YouTube, mas esse nem é o assunto de fato que eu quero dizer pra vocês Na verdade eu tava mais cedo Dando uma olhada em umas fotos aqui e tudo mais, da viagem que eu fiz lá pra Las Vegas, tá ligado? Há uns tempos atrás Cara, só memórias boas Esse lugar realmente foi muito, muito legal de se visitar, tá ligado? Foi gratificante demais Eu tenho boas memórias de lá, gravei algumas paradas aqui pro canal também Ó, tem alguns vídeos meus aqui que eu deixei de recordação no celular Foi muito, muito bacana essa viagem, tá ligado? E o mais da hora de tudo é que eu consegui conhecer um pouquinho mais a fundo o deserto Que era uma das coisas que eu já tava planejando pra poder fazer, de ir visitar e tudo mais Porque na primeira vez que eu fui pra Las Vegas foi muito rápido Eu visitei o deserto sim, gravei algum vídeo pra vocês e tudo mais lá Porém foi tudo muito rápido e eu queria voltar com um pouquinho mais de tempo Inclusive dessa vez a gente tentou até visitar a área 51 Que é uma das áreas mais protegidas que tem por lá, olha só E tem aqueles famosos extraterrestres, tá ligado? Olha o tamanho desse ET aqui E aí depois que eu voltei dessa viagem eu fiquei pesquisando várias coisas sobre o deserto Tipo assim, em especial esse lugar, a área 51 É uma parte bem misteriosa, muito curiosa também Várias pessoas relatam acontecimentos por lá E eu então fiquei pesquisando várias coisas na internet De vez em quando de noite eu tô aqui sozinho pensando, mexendo no computador Tô pesquisando paradas que acontecem no nosso mundo, no meio do deserto Fatos de fato chocantes, coisas que às vezes você fica até desacreditado Que existe e como que aconteceu E eu resolvi então separar esse domingão aqui especial Pra poder mostrar um pouquinho dessas coisas que eu encontrei E que sério, é difícil de acreditar E quando você olha, você fica se questionando e se perguntando Por que que aquilo tá ali? Ou pra que de fato serve? Ou por que que foi colocado ali? Será que as pessoas estão escondendo algo da gente? Bem no meio do deserto? Ou sei lá, no meio das montanhas? No meio das rochas? Das pedras? Enfim, são coisas malucas, gente Que vão deixar vocês muito pensativos até o fim desse vídeo Vamos lá pessoal, esse é um estilo de vídeo que eu gosto muito de trazer aqui no canal Vocês sabem que eu amo trazer informação aqui Em forma de vídeo e entretenimento pra vocês E eu também sei que muitas pessoas que me acompanham aqui todos os dias gostam também Inclusive era até uma ideia de trazer como conteúdo a mais aqui todos os dias pra vocês Vídeos secundários reagindo a coisas Ou mostrando algo aí novo, diferente, curioso O que que vocês acham dessa ideia? Preciso muito do apoio de vocês se vocês gostarem Então vai clicando aí no gostei E comenta aí embaixo alguma coisa sobre tudo que você vê aqui, beleza? Vamos tá interagindo aí embaixo nos campos de comentário Veja isso, gente Uma mão no meio do deserto No meio do nada Olhem pra isso e me expliquem O que que é exatamente isso, cara? Quem é que fez isso? Por que que isso tá aí parado no meio do nada? Como se tivesse... Como se fosse uma mão de um gigante, literalmente, tá ligado? O que que será que se esconde nas profundezas dessa terra? O que que será que tem enterrado ali embaixo? Olhando pra essa estrutura é realmente impossível de acreditar Que isso é de fato uma estrutura, tá ligado? Será que isso foi construído pelo humano, de fato? Ou como foi parar ali? É tão perfeita Olha os dedos As unhas Todas as marcas Os traços e tudo mais É difícil de acreditar que uma pessoa, de fato, fez isso E o porquê que colocaram isso ali? Isso é o meio do deserto Onde mal habitam pessoas E alguns poucos animais Porque deserto, vocês sabem É uma seca danada E porquê, de fato, no meio do deserto? Será que alguém queria que a gente não visse isso? Será que tem algo escondido por detrás dessa tal mão soterrada de um gigante? Porque ela poderia, talvez, estar numa cidade grande Mas ela está, de fato, no meio do deserto Isso é maluco Pesquisando mais umas paradas a fundo Sobre deserto e tudo mais Essas maluquices que tem espalhadas ao redor do nosso mundo E que dificilmente a gente tem acesso Eu acabei encontrando uma estrutura Linda, linda, linda No meio das rochas Olha só essas imagens, cara Tipo, basicamente, ela tem umas colunas gigantescas É bonito, é antigo Mas é muito bonito de se olhar E fica, literalmente, no meio de uma fenda, tá ligado? Tipo assim, no meio das rochas Mas porquê que essa estrutura tão bonita Tão elegante, tão bem feita Foi construída ali? Quais foram as intenções De quem construiu isso? Não tenho nem ideia de quantos anos atrás Isso foi desenvolvido Mas quais foram as intenções De ter feito isso no meio das pedras O que você pensa sobre isso? Olha aí Um monte de camelo deitado ali no chão O povo olhando pra isso É muito gigante, é imenso Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver seu comentário Bom, continuando nesse segmento de deserto Rochas e tudo mais Se liguem no tamanho dessa rachadura No meio de um deserto também, gente É assim, fora do comum Essas imagens de drone pegando de cima E, cara, separa até ali a rodovia, basicamente, né? Onde passam os carros e tudo mais A cada ano que passa O nosso planeta vem se rachando mais e mais E isso é muito preocupante, gente Muito mesmo, sério É cada hora uma rachadura maior do que a outra Que é descoberta por aí Que às vezes nem mesmo os geólogos Tem explicações E o motivo daquilo tá acontecendo Eu sei que o homem vem estragando também Muito mundo, sabe? Isso é muito triste de se saber Mas tem coisas que acontecem que são, de fato, assim, inexplicáveis Então como que será que esses buracos gigantescos Vêm se formando ao redor do mundo? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito curiosa, tá ligado? Eu adoro fazer perguntas E eu sinto que aqui no meu canal eu tenho A livre expressão de poder perguntar isso pra vocês Porque eu sei que vai ter uma pessoa aí desse outro lado Que possivelmente vai saber me dar uma resposta sobre tudo isso E essas dúvidas que eu venho mantendo aqui na minha cabeça Então obrigado pra todo mundo aí que comenta De verdade, ajuda muito Bom, mas agora indo a fundo talvez Essa daqui eu vou te pegar de surpresa Porque me pegou assim como algo que eu nunca tinha visto antes, gente Não que eu já tenha visto essas coisas passadas Mas isso daqui basicamente é a divisão inexplicável do nosso oceano Chega um ponto do mar ali Onde simplesmente tem uma linha, tá ligado? Que ela vai se seguindo E de repente o mar troca de cor, tá ligado? Ele se separa De um lado é meio verde Do outro é azulzinho cristalino Gente, qual é a explicação que vocês me dão pra isso, cara? Sério, se alguém aí me disser que isso é a natureza Por favor me explique que natureza é essa E como ela tem essa... Tudo bem, a natureza é mágica Mas como que faz isso? Como é que chega nisso? Nessa separação? Me expliquem Isso com certeza parece algo proposital, cara Olha a cor da água É muito diferente, tá ligado? O que que você... Eu não tenho Não sei É demais pra mim Eu não sei explicar isso E olha isso Tanto de turista dando foto ali Tirando foto, gravando a parada O que será que deve ter Do lado de lá do oceano, né? Agora, com certeza Eu vou ficar me perguntando Pro resto da vida O que será que deve ter ali Pra aquele outro lado Que é mais verdinho e tal Cara, o mundo tem umas paradas assim Às vezes inexplicáveis Eu amo me aprofundar nisso tudo Cada vez mais eu venho Fazendo novas descobertas Possivelmente algumas delas Vocês aí já conhecem Mas eu todos os dias Venho aprendendo algo de novo também E eu sempre tento transformar Aquilo que eu aprendi Em algum conteúdo Ou informação pra vocês aí Que estão me assistindo Provavelmente você ainda não conhecia Alguma dessas paradas malucas Que eu mostrei aqui E agora vai ficar curioso Assim como eu, né? Mas enfim Como eu falei Eu uso o campo de comentário aí Pra gente trocar uma ideia, cara Eu adoro saber O que que você acha dos meus vídeos Quando você interage aqui comigo Comentando algo aí embaixo Sério É uma satisfação muito imensa Que eu tenho Enfim Agora vai lá Não quero mais tomar o tempo Do seu domingo Só queria compartilhar Essas coisinhas aqui com vocês E relembrar também um pouquinho aí Da viagem Que foi uma delícia E quero trazer muitas outras viagens Agora nesse próximo ano Muito obrigado Do fundo do coração A todo mundo que tá acompanhando Aqui os vídeos Tô muito feliz Com o apoio que vocês Vem dando aqui no canal Diariamente Também tô muito feliz Comigo mesmo De não estar falhando E postando vídeo Todos os dias, cara Tô orgulhoso de mim E pra você que quiser Acompanhar mais esses conteúdos malucos É só dar uma olhada Em todos os outros vídeos Que eu tenho aí no canal São mais de 2 mil vídeos É muita história de vida Pra contar E eu tenho certeza Que você vai adorar Então clica no gostei Se inscreve aí embaixo E a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca Valeu Falou E eu fui Uou Antes de você sair Rapidamente Tá vendo esse vídeo aqui do lado É da minha namorada Ela tá voltando com tudo agora No canal dela E eu queria muito dar um apoio E uma ajuda pra ela nisso Porque eu vejo que ela tá se esforçando Então se você quiser acompanhar Um pouquinho mais De algum vídeo legal aqui no YouTube Por favor, vai lá Deixa um like pra ela E comenta alguma parada bem legal Fechou? Tamo junto E é nóis E até amanhã Tchau 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 Tchau